Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Finalmente, um protagonista que dá orgulho. Hengiyu Su... Souro? Souro, é isso aí. Bom, lá do canal Rekizada, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E, mano, é... Bom, foi uma sugestão também de um vídeo lá da Twitch, né, que eu tive. E, mano, esse vídeo aqui é sobre um anime que eu não conheço. Então, só bora acompanhar aqui. Eu conheço o canal do Rekizada, eu acho que já vi vários vídeos dele até. Mas vamos ver aqui do que ele estará falando a respeito desse anime, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre e Maria! Bom, como eu disse pra vocês, né? O Rekizada é um novo caminho pra gente tentar falar sobre algumas obras. Então, isso aqui é uma indicação. Hoje eu trago pra vocês Higuo Soru, o mais conhecido por mim como anime da mendiga. E hoje teremos a presença dele no início de novo, né? Que é o Murilão. Então, Murilão, por um incrível Ibanez, ele não vai se passar por ele e eu não tenho nada a xingar. Esse daí não é o tubarão, o nosso tubarão não, tá, gente? Esse daí é o primo distante do tubarão, tá? Só vocês saberem. Você é aquela chefe vagabunda, né? Muita gente perguntou, quanto o Murilo recebe, porra? Eu dou meu ar pra ele viver, caralho? Você sabe quem que eu dei mais moradia? Tá bom, não? Quer mais o quê? Maravilhoso. Então, antes de começar, já deixa o like. Mostra se vocês querem mais vídeos desse jeito, fechou? Se inscrevam no canal, mano. A gente bateu 5 mil em menos de um mês. Vocês são foda demais, muito obrigado. E também a todos os membros do canal por estarem sempre me ajudando, desde lá do Rek.BR, aqui agora. Então, só vamos aos pouquinhos, que logo, logo a gente tem o IDSK e é nóis. Então, bora pro vídeo. Tadinhos. O tubarão dele sofre. Pra você que tá perdido e não faz ideia do que se trata o anime da mendiga, é simplesmente... É, eu não sei. É o nosso protagonista, Yoshida. E ali ele iniciou o anime tomando um fora de sua chefe, né? Uma vaca do caralho. E seguindo do encontro, indo direto pra casa, ele vai se deparar com o Sayu, que é a outra protagonista desse anime. E o que que é interessante nisso? Ela está com a roupa de colegial e por que esse anime chamou a atenção da galera? Porque ela é de menor e ela faz sexo com os caras pra poder dormir na casa deles. E assim, não dormir na rua. É, você pegando essa premissa, você pensa que é um anime meio doentinho, né? Você pensa que é um anime meio errado. Só que aí, que a gente quebra a cara. Porque a gente tem Yoshida. A gente não tem Keiaro. A gente não tem Daiki de Nagatura. A gente tem Yoshida. O homem mais velho e maduro. Que ele leva essa garota até a casa dele, só que em nenhum momento ele tenta fazer algo com ela. Por mais que ela fique atiçando ele pra dar pra ele, ele não quer comer. Porque ele tem a noção de que aquilo é errado. Então, tipo, ele fica perguntando. Por que que você deixa transar comigo pra dormir aqui em casa? Ali que você vai deixar eu dormir aqui de graça? Então, ele fala. Arruma a casa então todos os dias que aí você fica pagando sua moradia aqui. Simples. E também ele fala que se ela continuar dando em cima dele, ele vai botar ela pra fora de casa. Então, assim, ela é realmente... Aí sim, ó, esse daí que é anime, cara. Pô, tirou a garota da rua, mas não foi fazendo... Até porque é D menor diminuída. Então, ó, tá certo. Esse é o Karen, já gostei dele. É realmente uma garota muito bonita. É. E ele é um personagem incrível, mano. Ele é muito foda. Ele é, tipo, porra. Fazia tanto tempo que eu não vi um personagem tão foda como ele no anime de romance. Só que aí, nem tudo são flores. Isso aqui, por exemplo, é a porra de um taco de beisebol. E assim, o taco de beisebol, ele vai servir pra quê? Eu não quero espancar você, porque essa porra alguma hora vai te explodir. Mas, quando for necessário, eu vou ter que usar. Então, por enquanto, a gente vai ter que usar isso aqui mesmo. Porque isso aqui se aguenta bem, entendeu? O que que eu quero dizer pra vocês? É que, assim, ó, logo no segundo episódio, o começo dele é bem tenso, né? Porque a gente vê, mais ou menos, o que açaio passou na casa de um dos caras que ela dormiu. E é bem complicado, porque o quê, gente? Ela tem a casa dos pais dela. Por ela não querer voltar pra casa dos pais e preferir dormir na rua, dando pra pessoas estranhas pra conseguir moradia. Isso significa que, tipo, a casa dos pais dela vai ser muito pior. Então, eu não sei se vai mostrar ainda a família dela. Não sei como é que vai ser o Yoshida capaz que brilhe nesse momento, né? Mas aí, no segundo episódio, a gente tem de novo, né? O ato dela tentando dar pra ele. E a cena é, tipo, muito foda, porque o quê, mano? Ela está completamente de lingerie. Como eu disse, ela é uma personagem muito bonita. E é óbvio que muitos caras cairiam na tentação. Mas não o Yoshida, cara. Ela mesmo ali, com lingerie, agarrada nele e dando aquela apalpada maliciosa, bem gostosa dedecinha que a gente gosta de receber. Não de menores, pelo amor de Deus. Ele, em meu momento, hesita. Ele não fica de bochichinha vermelha. Ele não fica... Não fica, não fica, cara. Ele simplesmente afasta ela e fala, eu não vou transar com você, porra. Isso aí. Você não entendeu ainda nesse caralho? Não, sério, esse cara, ele é maravilhoso, mano. Sério, é tipo... Mano, não, pera aí, gente. Por favor. Uma salva de palmas pro cara. Ele é brabo, ele é brabo. Esse daí é fera, na moral. Merece respeito. Preserve total, na moral. E é isso aí. Um personagem que eu não esperava. Foi uma surpresa pra caralho pra mim. E ainda mais um romance que a gente anda tendo uns romances incríveis, né? Pro passar dos anos aí. Ele é tão foda assim, mano, como o Shirogani, ele ainda tem uns momentos bestia. Mas o Shirogani do Kahuya Samai, ele tem uns momentos fodas. Então, a gente vai pra onde? Pro chip real. Deve ter gente, obviamente, que chip ali com açaí ou falasse, ah, é só esperar ela ficar de maior que ele pega. Eu não sei como é que funciona a maioridade no Japão, gente. Ela tem 17 anos, não sei se com 18 anos ela já é de maior. Como eu já disse, se 18 anos for já de maior, um ano de punheta não vai matar ninguém. Mas agora se tiver que ser 3, 4 anos de punheta com todas aquelas mulheres atrás dele, ah, meu velho, não tem como segurar, não. E apesar que eu acho que nem passando com o tempo, ele consegue enxergar ela de outra forma, tá ligado? Ele agora, eu acho que ele enxerga ela realmente como uma irmã mais nova ou realmente uma filha adotiva. E isso é impressionante, sabe por quê? Porque é um dos animes, a gente tem a própria irmã do cara e eles comem a própria irmã. Não precisa nem ser adotiva nessa porra. Então, chegamos onde eu queria, que é falar sobre os possíveis... Senti que ele ia falar de Yosu-Grançona? Eu não sei. Zeiss Yoshida, né? E eu já venho falar aqui pra vocês na cara que o meu chip com ele é da Yuzuha. Eu quero que vocês se foda. Vocês verem com um probleminha falando assim, nossa, mas ela tem cabelo curto só com esse... Ué, mas eu vou... O seu rarro, agora vai fazer uma frescura de... Ai, mulher tem cabelo curto. E você tá do lado de quem nessa porra aí? Mas ela é uma vaca, cara. Me dá três rodinhas pra ele tá falando. Gostosa, rica e virgem. Mas a Yuzuha é mais simpática. Entendeu quando eu vou ter que usar o taco de beisebol? E por que meu lado é da Yuzuha, gente? Porque a Aire, ela é uma personagem que ela não me passa confiança alguma. É, eu sei que ela é bonitona, gostosa, virgem. Meu saco, caralho. A porra da mulher é chefe do caralho da empresa. A mulher é rica e é virgem. Meu saco. Então, por que eu já peguei o fojo dela no começo? Porque ela simplesmente dispensou ele, né? No primeiro episódio a gente vê ela dispensando ele. E por que ela dispensou ele? Porque ela está namorando já faz cinco anos. E isso é impressionante, sabe por quê? Porque eu já falei, eu falei na live ainda. Mano, se você está namorando e você sai no encontro com uma pessoa, você já não liga pro seu namorado ou namorada. Você quer trair essa porra. Quando você está namorando, você não sai com uma pessoa pra um jantar. Você não faz isso. Mulheres, sai com uma amiga, sim. Ah, sai com um amigo, homem, né? Mas uma mulher e um cara, e os dois, com um jantarzinho. Que o cara tem que fritar o bifinho pra ela. Ah, meu saco, a vaca. Ela sai, tipo, sei lá, em grupo de amigos. Eles saem em grupo de amigas, tudo bem. Mas você namorando, sair sozinho, só assim, com uma pessoa, você quer trair, cara. Bota na sua cabeça que você quer trair, você só não precisa. Provavelmente. É tipo aqueles caras que falam, mas amor, ela estava comigo no quarto e ela que veio pra cima de mim, meu irmão. Se você está no... Você está num quarto com outra mulher sozinha, ela atiçando você, meu irmão, é complicado, bicho. Não caia nessa tentação. Homem é fogo, na moral. Quarto com outra mulher, só vocês dois, você está doido pra comer ela, caralho, é óbvio. Pô, o fato é que o povo vai falar assim, nossa, então o seu relacionamento está abusivo, você não deixa sua namorada sair com outros caras? Ela também não deixou sair com outras mulheres, então eu não sei, né? Deve ser abusivo do Zoom lá, isso aí. Mas se vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tipo, sei lá, mano, se você namora, você vai num cinema sozinho com outra pessoa, pô, você está, né, passando do limite. Sei lá, você está com a pessoa, sei lá, ai, vamos ali comigo, vou ali no shopping comprar uma roupa, sei lá, pra alguém, pra minha mãe, pro meu pai, tudo bem. Bora o jantar, x1, bifinho, na boca. No quarto sozinho? Você quer comer outra. Então, a partir daí, chegando no episódio 3, que é, no segundo episódio, já tivemos a interação da Yuzuha com o Asayu, e é incrível, porque as duas, elas colocando o Yoshida lá em cima, sem elas saberem, tá ligado? Cada um elogiando ele de um jeito, né, cada visão de cada um, e as duas estão falando do mesmo cara, porque ele é um cara foda até no trabalho. Ele é um cara que tem paciência, pra ensinar os mais novos, as pessoas que estão começando, ele não vai lá e quebra o pau, ele vai lá e ensina tranquilo. Então, ele ficou com a Yuzuha no trabalho, até mais tarde, só pra ela ficar melhor no trampo. Já a Aire, no terceiro episódio, chamou ele pra quê? Passa aí. E tudo porque, ela está duvidando, né, que ele está namorando com a Yuzuha. Tá escondido, tá tendo um relacionamento escondido. Só que aí, do nada, né, a gente já tinha um encontro antes, que ela perguntou isso, e agora ela saiu de novo com ele. Só que dessa vez, aquela vaca, ela se decaou, e falou que não era o momento antes. Mano, era duas semanas atrás, cara. Como é que não era o momento duas semanas atrás? Agora é. Opa, agora é o momento. Brilhou aqui, ó. Caiu as trancas. Agora é o momento. É hoje. É que nem eu falo várias vezes. Você é solteiro, você é solteira? Mano, agora é o meu momento, mas nem por isso, você não precisa deixar de se pegar, de transar, de aproveitar a vida, porra. Ai, a gente deixa mais pra frente o caralho. Decide se vai namorar o casal lá na frente. Hoje, é hoje. Transa hoje. Dá hoje. Foda de hoje. E você ainda quer salvar essa filha da puta, cara. Porra, ainda quer defender essa vaca? Porra. E aí, Yoshida brilha de novo. Quando ela se declara, o Yoshida fala o quê? Então, transa comigo. E ela começa. Eu sou virgem. Vale. Como é que você? Tomar no seu... Porra. Eu sou virgem. Na hora de atiçar é bom, né? Vaca. E aí, ele fala com uma brincadeira. Só que aí, ele brilhou de novo. E falou assim, ó, eu nunca mais vou pedir pra namorar com você. Agora é você que vai pedir pra namorar comigo. E é isso, cara. Foda-se. Botou pau na mesa, bateu na cara, e falou, foda-se. Você se vira agora. E a Uzuha foi bem triste, né, mano? Quando ele saiu com a Aire, aí a Uzuha tava trazendo café pra ele. E ele acabou indo com a gostosona, obviamente, a deliciosa. A carne é fraca? Pra caralho, gente. Eu não vou mentir, porra, que a carne é fraca. Eu falo, você dispensou uma vez meu pepino de ouro? Você nunca mais vai tê-lo. Mas aí é de mim, né? É óbvio que na hora, assim, ah, você tá ali com a pessoa, você vai dar uma cutucada, vai falar, opa, o pepino de ouro tá em alerta. Eu não julgo, né, se ele realmente pegar ela, porque eu vou entender, mas ele como um protagonista foda, eu acredito que ele vai perceber que a Uzuha é a mulher. Ela que é o foco, cara. Vai ser demitido, vai se foder com a Aire, mas a Uzuha tá ali, mano. Eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza, pelo amor de Deus, eu não errei, cara. E eu acredito que ela saiu, ela também vai se dar bem, não sei se vai conhecer um cara legal, não sei se pode aparecer um outro personagem masculino, que até agora não apareceu ninguém, pelo menos da idade dela, tem os amigos do Yoshida, do trabalho, mas, né? E no quarto episódio, ela vai conhecer a Aire. E aí que a gente vai ver, né, mano? O que vai acontecer? Será que a Aire vai meter o louco? Será que vai denunciar ele, vai falar que tem um homem menor na casa dele? Pode usar ele de chantagem? Não sei, mano. Ela tem cara de filha da puta, ele quer ser defendida. Por quê? Porque você gosta de peitos. Eu também. Mas ela é safada, cara. A Izuha, ela pode, sei lá, bonitinha, talbinha, mas ela é incrível, cara. Você tem que entender isso, você tem que entender isso. Você vai, depois eu converso com você. Mas, realmente, foi um anime bem surpresa. Eu tô curtindo muito. Diferente do outro, eu esqueci o nome do outro, mas tem um que o cara mais velho quer pegar a mina mais nova. Esse é uma merda. Esse protagonista é um lixo. Porque todas as mulheres querem ficar com ele, mas ele só tá focado na colégia de aula. Aí é foda, né? Agora, Yoshida não. Yoshida já chegou, mas, em nenhum momento, ele hesitou. Em nenhum momento, ele foi pra cima. Tô firme e forte até agora. E foi incrível, mano. Ele é muito foda. Um dos melhores protagonistas do ano. Talvez o melhor protagonista masculino do ano. Talvez, né? Calma, que ainda tem muita nem mais. Se tudo der bom, o protagonista é ele. Fechou? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não começaram a assistir, assistam. Larguem o Nagaturno dessa porra. Deixa essa merda de lado e assistam aí. Eu só vejo tudo, porque eu tenho que ver tudo, gente. Eu tenho que criar uns vídeos pra vocês, eu tenho que fazer vocês dar risada e eu tenho que mandar esse malu tomar no cu, porque esse filho da puta chegou agora e já discorda pra caralho comigo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, like. E até o próximo vídeo. Fui. Valeu. Bom, isso daí foi um requisado. A gente trazendo pra nós sobre esse anime que eu não conheço, o tal de Eu... Mano, eu tenho muita dificuldade pra pronunciar esses nomes, na moral. Assim, eu particularmente não sou do tipo de ficar vendo um anime de romance, tá ligado? É claro que não vou dizer que eu nunca assisti, porque seria mentira. Eu já assisti. O último que eu me lembro de ter assistido, que foi de comédia, foi daquele da... Da Usaki, Usaki-chan, né? Mano, é muito engraçado esse anime, cara. Na moral, eu achei engraçado demais. É, assim, muito enrolado até eles chegarem na parte dos finalmentes, se bem que eu acho que não chegaram ainda, né? Mas enfim. Mas foi um anime que eu me lembro que eu vi pela última vez de romance, tá ligado? Que foi, assim, romance com comédia. Eu curto mais esse gênero, tá ligado? Não sei se é esse gênero aqui também. Pelo menos parece que é. Não sei. Quem gosta muito é o Kael, né? Um dos rapazes que tá no grupo do WhatsApp aqui. Ele fala toda hora de alguma coisa de anime de romance, tá ligado? Ele e o André também que é um dos ADM aqui no canal. Eles que saberiam falar, tá ligado? Eu já sou mais de porradaria. Eu já sou... Eu tô vendo até o Sole Levin, tá ligado? Mano, o anime, mano, só da Barungarai. Mas não quer dizer que eu não possa dar uma chance. Talvez eu veja isso daí em off, não sei. Mas enfim. Pela análise que ele mostrou aqui. Eu também gostei do protagonista, mas agora você fincar ali falando que ele é o melhor protagonista de todos desse ano. Tipo, de todos os gêneros. Eu sei lá, mano. Sei lá, tem minhas dúvidas. Gostei pra caramba só ajudar a menina sem interesse em ser que sou Alice. Mas dizer que o cara é o melhor protagonista, enfim, eu tenho que assistir pra poder confirmar, mas é muito problema que não vai ser essa a minha opinião. Enfim. De qualquer forma, tá aí, tá bom? Mais uma vez eu falo. Se quiser mais algum vídeo dele, né? Algum específico, deixe nos comentários pra gente ver juntos. Agradeço aos membros do canal por estarem me ajudando todo mês. Muito obrigado. E se você quiser fazer parte do Seja Membro, é só clicar no Seja Membro aí embaixo, tá? Se você não puder, não tem problema. É só aparecer aqui todos os dias pra me ajudar como? vendo os vídeos do Negão, tá bom? 10 pra meio dia e 4 da tarde eu tô tentando colocar todos os dias vídeos nesses dois horários, tá bom? É só vir acompanhar. Tamo junto, até a próxima. E valeu! Que adora engolir os haters de críticos sem dó nem piedade O tubarão do ódio não vai retorar Eu vou nadar por armarém até chegar lá As palavras ruins eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio não vai me derrubar